Bom pessoal, nós fizemos um vídeo aqui mostrando para vocês como é uma ligação de alto-falantes em paralelo. Se você perdeu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição para vocês. Hoje a gente vai falar de ligação de alto-falantes em série. Então vem comigo para o vídeo e confira como que funciona essa ligação. Bom galera, a ligação em série é bem simples. Para isso eu trouxe aqui dois alto-falantes MH380 e vou mostrar para vocês como que é feito. Aqui nós temos os bornes do alto-falante, um positivo e um negativo. Nos dois é da mesma forma. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou pegar um fio vermelho, é o fio positivo, e vou conectar aqui neste alto-falante aqui, no positivo deste alto-falante. Beleza? Tem um positivo. Agora eu vou pegar um fio preto para simbolizar o negativo e vou ligar aqui no negativo deste alto-falante aqui. Beleza? Temos um positivo e um negativo. Agora sobrou o borne positivo deste alto-falante e o negativo deste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio, desta forma que eu peguei até um fio azul para ficar diferente, e vou fazer o seguinte. Vou ligar no borne negativo deste alto-falante e vou fazer uma ponte, vou fazer uma série aqui, ligando no positivo deste alto-falante, positivo que restou. Então, agora, isto é uma ligação em série. Já estão ligados em série. É bem simples. E isto aqui, só para o positivo e negativo, é o que eu vou ligar no amplificador. Quando eu faço uma ligação em série, a impedância é somada. É como se eu tivesse um alto-falante com o dobro da impedância. Aqui eu tenho dois alto-falantes de 8 ohms. Nesta ligação, subiu para 16 ohms. Mas, geralmente, não é interessante uma ligação com a impedância tão alta como esta. Isto aqui é só um exemplo. Mas, digamos que você tivesse um módulo de 4 ohms e tivesse dois alto-falantes de 2 ohms em mãos e precisasse ligar neste amplificador de 4 ohms. Fazendo a série, você ia dobrar a impedância. Então, dois alto-falantes de 2 ohms em série, eu tenho 4 ohms de impedância resultante. Então, eu poderia ligar no módulo de 4 ohms tranquilamente. A ligação em série é mais uma forma que você tem, é um recurso, para você poder utilizar algumas ligações aí, alguns casamentos de impedância. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido como que funciona a ligação de alto-falantes em série. Se ficou qualquer dúvida ou se você tem uma sugestão de vídeo para a gente, deixa aqui nos comentários. Isso ajuda a melhorar o nosso trabalho. E, é claro, se você gostou do vídeo, já deixa aquela curtida. E não deixa de nos acompanhar nas redes sociais. A gente está sempre buscando trazer informações importantes do dia a dia do som automotivo para vocês. Um forte abraço e até a próxima!